Eu vou caminhar, mas vou continuar, pois tenho lutas pra travar, deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar As flores do mundo, já posso suportar As guerras e aflições, já posso suportar Pela força que em mim está, já posso suportar, pois já posso suportar Eu fui a todos os mentes, a vida em mim, sou a casa que é